Noite de paz, noite de amor, tudo o nome levou. Entre os altos e os espalhos e a luz, todos nós vamos em mim com Jesus. Brilha a estrela para nós, brilha a estrela para nós. Assim como a cidade de Belém, nós queremos brilhar, refletir ao Cristo Jesus e levar muitas pessoas ao fundo do Salvador e do mundo. Brilha em nós, Jesus. Este é o verdadeiro significado do Natal. Aqui a gente se despede, nos seguem do coral, desejamos a todos um feliz Santo Natal.